Telefone do bar Eu não sei não Pronto, aí eu se dito uma vez, eu fui aí Cê tava até com a camisa da Paraíba, né? Só disse, rapaz, essa aí é a dona do bar Eliane, aí o menino... Não, eu não sou dona do bar não, eu trabalho aqui Foi, mas ela disse assim que você era a pessoa que fazia comida Aí eu disse, muito prazer, meu nome é Freitas Aí cê disse, prazer, meu nome é Zumira Peito de Macaco É o quê? Cê disse assim, meu nome é Zumira Peito de Macaco Zumira é tua mãe, filho de rapaz Chupão de p*** Ei Meu cabeça de p*** Não Se você não tiver o que fazer, tu pega uma pinça e quantas p*** Peito o p***, seu p*** Não, ei Zumira Vai tomar no p*** Munga Alô Filha É porque tu tem no peito, né Munga Vai tomar no p***, seu p*** Zumira peito de Macaco Vai procurar mais pra tua mulher, seu chupão de p*** Ei Zumira Se você não tiver procurando o macho, diz que eu vou na farmácia com o maranhão então, tome no seu p*** Ei Ei não, ei Zumira Peito de Macaco não, ei Chupão de p*** Vai tomar no p*** Rapaz Vai procurar mais pra tua mãe, seu ranheta Tu tem os p*** Tu tem os p*** cabeludo, né E você tá preocupado porque você não vai olhar pros p*** da tua mulher, seu ranheta E tu tem os p***, ô p*** Zumira, você me respeite Jupão de p*** Zumira peito de Macaco Alô É, peito de Macaco tá aí Peito de Macaco, tá no ente pé na tua mãe Daquela rapaz Ei, não, ei, respeite mãe, viu Bicho de vergonha, bicho safado Não, tem uma vez, eu fui comer aí, tinha o cabelo do céu, os p*** dentro do cuscuz Eu p*** Da tua mãe, seu p*** Zumira Vai tomar no p*** Seu ranheta Vem aqui na minha feira, eu quero te cobrir na faca, seu b*** Ei, morra É a p*** que lhe pariu, seu frio Me diga que ele deu esse telefone, seu frio Você não tem o que fazer, não Vai procurar mais taipita Vai vestir uma sainha E vai abrir o c*** pros caras do c*** do seu b*** Ai, eu comi um prato aí, tá cheio de cabelo dos seus p*** Tá cheio de cabelo do teu c*** Ei, Zumira Zumira é a p*** que lhe pariu, seu ranheta Vem aqui, vem aqui onde eu trabalho pra você ver o humor que eu vou andar na sua cara, seu cara de c*** Você é o Zumira de Carlin Zumira, é tua mãe, seu frio Zumira de Car... Alô? Alô, ó, porque a lua tá mudando, ó Eu queria falar aí com o Zumira, peito de macaco Zumira, é o c*** da tua mãe, filho de rap Vai chupar a c***, seu b*** E outra coisa, eu vou... Vai ter um xerique, é um metro e meio pra empurrar todinho o teu c*** Ai, bem de Carlin, diz que seus peitos é tudo cabeludo Oi, vai você aí, Carlin, tomar no c***, seu fresco Tchau, 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 tchau!